No verão de ofertas do Prêmio Auto Shopping em São Bernardo, aqui na Estrada das Lágrimas 77, tem mais de 1.500 ofertas. Apoio Web Motors e Santander Financiamentos para você comprar um carro novo. Vamos começar aqui, ó, na Alto Grau Motors. Pode ser essa BMW 320i 2015. O carro está abaixo da tabela FIP, é o top de linha, R$ 109.900 na Alto Grau. Hats Multimarcas, vamos de Fiat Argo Drive, ano 2020. Baixa quilometragem, o painel com multimídia e o preço é R$ 61.900. Traga seu carro usado na troca, Hats Multimarcas. A loja LR Motors tem uma condição muito boa para esse Onix 1.0 Joy Black Edition 2020. Carro completo, direção elétrica, R$ 60.900. Pode trazer seu carro na troca, LR Motors. Na escuderia Multimarcas, você fecha negócio nesse bonito sedã Mitsubishi Lancer, HLE com teto solar, ano 2017, R$ 69.900. Escuderia sai negócio. Na loja Nasamix, você vai encontrar o sedã que tem muito porta-malas. É o Nissan Versa 2017, 1.0 Flex, completão e muito espaço, R$ 49.900 aqui na Nasamix. Oferta da Rodcar Multimarcas. Agora vamos de Fiat. É um Argo Drive 2021, completo, baixa quilometragem, tem mídia no painel e o preço é R$ 65.900 aqui na Rodcar Multimarcas. Na loja Gabriel Automóveis, tem um Ford Fox hatch titânio. Bom, é o top de linha. Teto solar, automático, bancos em couro impecável, ano 2012, R$ 45.990. Pode trazer seu carro usado na troca. MS Motors, dá uma olhada nesse Jeep Renegade Sport 2016, completona, automática com teto solar inclusive, R$ 81.900 para você fechar negócio na MS Motors. A oferta da Rout é essa Tucson GLS 2015, carro completo, único dono, R$ 87.000,00, bancos em couro, tá bonito, hein? R$ 57.990,00, a oferta da Rout. Anote aí a oferta da Shelby Motors. É um Tiggo 2 Active 2019, teto solar impecável, completão. R$ 74.000,00 para você trazer o seu carro e fechar um excelente negócio. Pode escolher a marca que quiser. Confira a oferta da Coqueiro Automóveis. Vamos falar de Volkswagen Fox 1.6 Prime. Ano 2012, carro completo. O IPVA total já pago, R$ 40.900,00. Vem a trocar seu carro, fecha negócio na Coqueiro Automóveis. Oferta da DRB, Creta Atitude 1.6 2021, completão, R$ 94.990,00. Fora que você tem mais de 1.500 carros aqui para você comprar. Ó, tem serviços também, financeira, despachante, corretora de seguros, vistoria, acessórios, micropintura, chaveiro, lava-rápido, todos os serviços. Um super atendimento na Estrada das Lágrimas 77, em Rú de Ramos. Vem comprar seu carro.